análise rápidas patch 7.33d já estamos gravando para o youtube temos poucas pessoas na live mas vamos aqui analisar rapidinho você que está vendo youtube as vagas para a universidade delta 2 estão abertas até dia 22 depois elas se encerraram por um tempo vamos lá então a shawd recebe reduzido 800 para 600 custo reduzido com a versão de mano aumentado é esse que ele foi esse dinheiro já era ignorado né parece que o s-frog quer puxar esse item para o meta que a idéia dele original era boa mas era muito roubado eu acho só que sei lá por dentro fazer isso aqui é melhor fazer um bkb 3k de gold né muito caro esse item mano você vai pagar 3k de gold 30 por cento de magic resistance para fazer o bkb é literalmente melhor fazer uma bkb cara a conta não bate contra um bate octarine mudaram recebe eita peraí o novo redstone duas white stones sou booster e recebe é não dá mais sete pontos de hp regime não aumentou o custo mas nem fara a questão de você de você puxar perseverança e migrar esse item aqui né você sempre vai ficar com o item quebrado na você podia fazer vanguard e fazer octarine agora você não pode mais isso porque tem que usar duas voids tons e é a s-frog está prestando atenção no jogo ring of health regime diminuído vanguard regime diminuído block damage diminuído mais ainda caralho vanguard foi nerfada duas vezes desde o 7.33 cara que loucura só nefa rabadon base ataque diminuído custo de mana aumentado slow da shard diminuído diminuindo os talentos é acho que todos os heróis universais vão tomar nerf né arc warden nerfado o ice frog deve odiar o arc warden tá sempre nerfando esse herói nerfara o talento nerfara o flux batch dando por um stack diminuído caralho mais ainda já tinha diminuído esse flame break movimento slow diminuído 25 para 10 10 15 20 25 isso aqui nerf é diretamente o bat sub 4 né eu tava tendo bastante bastante bat sub 4 porque dá muito slow e dá muito dano isso aqui nível 1 porque eles mudaram né tipo o cara tomava uma duração do burn no flame break era muito curta agora não é mais entendi bish master dando machado nefado call of the hawk visão diminuída só nerf em caralho bloodseeker dano diminuído do bloodwright bounty hunter base strength diminuído duração do stun diminuído obrigado talento de nada diminuído brood buffaram a teia e buffaram o dano da silken bola foda-se ninguém pega esse herói será um lixo clinks custo de uma mano tá bom aumentado aumentado só em 5 os caras estão me tirando velho porque não aumentou em 10 death pact a prioridade de ataque dos esqueletos agora usa o mesmo padrão que a serpente ward do xamã é aleatória aparentemente também é assim que é aleatória ela vai tacar o target mais próximo então se o xamã lutar numa região que tem muitos heróis em volta ele não vai focar no herói só como era os esqueletinhos do clintz ele foca no que está mais perto se não me engano é assim que funciona roxan os ataques roxan agora contam com um ataque direto nos esqueletinhos ok quantidade de hits para matar os esqueletinhos de 3 para 2 esqueleto walk bônus movimento speed diminuído ok justo cm base mana regime diminuído disruptor base dando base diminuído dando strike diminuído nos primeiros níveis e aumentado no último doom armadura aumentado em 1 que isso mano ah diminuído e escalaram o bônus de gold devourer e o ms do scorched earth justo esse era tinha que ser mais nerfado e tinha que nerfar principalmente a ult dele que é muito roubada enigma dano por instância aumentado e rages do midnight por ser aumentado foda-se será um lixo giro gyro dano do segundo miss é aumentado é considerável é considerável isso aqui parece pouco mas na verdade é muito viu olha a diferença esse dano aqui aumentaram 50 de dano é bastante coisa jogo com o primeiro miss bate muito isso aqui cota l teleporte delay aumentado legion dano baixo diminuído bonde attack speed diminuído interessante porque esse kitava muito forte e o talento do overwhelming odds dano por herói diminuído também flash aumentaram o rende do stun mas diminuíram o rende da chard mas está maior diminuíram em 5 rende da chard mas aumentaram em 25 no ultimo nível em 15 no ultimo nível tá maior tá bem maior vou testar esse aqui diabolic codol diminuído lightstorm dano aumentado nihilismo rages aumentado eu vou pegar vou pegar a flash vou jogar de flash leech base ms diminuída lina vou falar lina de dano mágico parece que a esproc ia fazer esse era funcionar mas eu acho que esse aqui não é o suficiente spell amplification de 30 para 35 duração de 6 para 8 se isso aqui muda de 8 para 12 aumenta o spell amplification para 50% aí eu acho que fica viável você fazer ganho pra lina porque o codol desse aqui é baixo porém 50% de spell amplification é bastante coisa também né tem que tomar cuidado para ele não ficar muito roubado mas parece que ele quer fazer a lina de dano mágico entrar no meta pelo menos é o que parece né pelo menos é o que me parece que ele vai fazer a lina de dano mágico entrar no meta eu acho que esse herói ainda vai continuar sendo picado marci diminuiu o strength gain diminuiu o agility diminuiu o codol reduction que ela faz com o tangani e diminuiu a duração do silence para um segundo justo né porque um segundo e meio é o tempo dela voltar e te dar mais porrada do silence talentos mais 70 de dano dispose e substituir ah eles trocaram o talento do 10 pelo 15 eu sempre confundo se o dispose é o que joga ou o rebound ela tinha 70 de dano no dispose e agora ela tem mais 10% life shield dispose é a primeira né é a primeira então isso aqui ajudava ela a farmar entendi eles faram farm dela medusa mystic snake ganho de mana diminuído justo ilusões agora absorvem menos dano por mana e as ilusões ganham 0.7 de dano por mana no talento 25 ao invés de 1.3 as ilusões da medusa estavam muito fortes é relevante esse nerf aqui stone gaze duração diminuída justo talento do stone gaze duração diminuída também justo mirano ataque speed base diminuído duração máxima da flecha diminuída justo tá muito roubado esse herói foi nerfado de novo mk duração do stun diminuída talento do jingu diminuído furion aumentar ataque range caralho reduzir o cruz de mana reduzir o codol e aumentar o dano por árvore foda-se essa charge ela dá visão em área tipo foda-se ninguém faz aqui pra dar dano 15 pra 20 grande merda não pera não é grande merda não depende da quantidade de árvore que tem na região eu acho que se aumenta isso aqui pra 30 esse item fica viável porque se tem 10 árvores o cara toma 300 de dano nix bônus de dano mais de flecha reduzido porra mano nem foi só isso esse herói esse herói tá muito roubado pango base ms reduzida dash range reduzido obrigado senhor talento do swashbuckle reduzido do dano duração do codol do rolling thunder diminuída desbufaram 25 e bufaram o swashbuckle engraçado eles nefaram o early game mas bufaram o late game dele curioso PL bônus de dano da ilusão da spirit lance diminuiu de 40 pra 30 juxtapose dano da ilusão diminuiu de 22 pra 18 20 22 isso aqui é muito considerável inclusive extremamente considerável puta que pariu cagaram o herói talento de mil 10 substituído de mais 2.5 pra mais 8 de str e 15 de str nossa puta que pariu né faro muito o farm do herói isso aqui era muito importante para o herói farmar mas ainda acho que é picado prova o bicho pulverais cada vez que o target é batido no chão o dano do hit é aumentado de 30 50 70 pela duração da spell como assim hit damage eu preciso testar isso aqui eu tô com dúvida como assim hit damage não entendi o dano do hit vai ser aumentado é isso? ah entendi ela dá o dano do hit normal que é da spell e cada vez que o cara é socado no chão ele vai tomar 30 de dano a mais ah entendi é porque essa ult não mata ninguém né justo justo um buff justo quem sabe voltam a pegar esse herói nefar a mamada do pugna copy nefar o dano inicial da daga aumentar o custo de mana da blink nefar o talento do 10 nefar o talento de str o talento de dano e nefar o talento do grito caralho foi só neve razor agilidade básica aumentada duração do buff aumentado caralho 12 segundos de estética link no nível 1 bastante coisa viu dá pra sugar muito dano é muito é muito isso aqui acho que razor hc ou razor offlane vem pro meta viu isso aqui é muito é muito tipo se tô falando sério de 9 pra 12 é muito nível 1 tá nível 10 aumentado foi só buffado esse herói diminuir o base e agir mas isso aqui é considerável silencer arcane curse damage initial damage diminuído justo esse herói tá muito roubado sniper ridges do sharp não é aumentado foda-se barato 1 base armadura diminuído em 1 codal do charge diminuído res aumentado consideravelmente principalmente nível 1 codal da hn de 7 pra 8 e codal do budose diminuído de 4 pra 3 segundos com talento tex base attack speed diminuído dano da bomba diminuído e duração do stun diminuída ok tibersal spell amplification de 8 pra 7 parabéns s-frog parabéns exatamente isso que você precisava fazer pra esse herói deixar de ser retardado mental parabéns era literalmente isso que faltava seu filho da puta e aí geobacca chegou na hora boa tô terminando a análise do patch aqui já vou postar no youtube e a gente vai pro bar lembrando aí vagas abertas na universidade de dota já lembrando aí as vagas estão abertas e é isso tusk snowball dando bônus pro aliado aumentado 40, 65, 95, 100 esse aqui é mais pra early game né ok venom noxious play dano inicial diminuído justo dá muito dano isso aqui void spirit base str diminuído strength diminuído ganho de força diminuído na verdade ganho de inteligência diminuído custo de mano aumentado dano do astro step diminuído puta que me pariu pode mano já toca marcha fúnebre pro void spirit que esse herói está morto puta que pariu já tá lendo o 15 jogado pro 20 diminuíram o dano diminuíram nossa senhora será ele deve estar lixo agora wind base attack speed diminuído strength gain reduzido dano físico da hni reduzido também de 50% para 35% né com o dano físico que ela tomava dano reduzido dano foxfire de 25% para 30% ou seja ela tá batendo menos e o talento diminuído de 16% para 12% é porque elas eram 25% mais o talento de 16% então seu focus fire reduzia 11% de dano e você ia macertando o cara com menos 11% de dano agora tá machucando agora tá machucando menos na verdade né você vai bater no cara com 18% de dano a menos wyvern base strength diminuído dano bar diminuído attack speed diminuído e o dano da ult dos zelos aumentado é um patch inteiramente de nerfs né principalmente na octarina vanguard talvez se eu tire alguns heróis no meta porque tava bem roubada o cara fazia vanguard e dava desmento e fazia octarina agora não tem como fazer isso mais né porque são duas void stones o que que o cara dá pra fazer deixa eu só deixa eu só ver o que dá pra ele fazer com a nova build geralmente o cara fazia vanguard mas o octarine deixa eu comprar tudo aqui do octarine tá dissembol tá ele não pode mais fazer uma vanguard porque vai ficar com ring sobrando quando ele der desmento a não ser não tem como o ice frog quebrou puta que pariu o ice frog mudou uma parada e quebrou tudo o cara não tem como fazer uma build que vai ficar sobrando ele vai fazer perseverança sabe pra dar desmento e fazer o octarine não vale a pena porque depois ele vai ficar com ring sobrando nó lotus não mas não tem como porque o objetivo o que tava roubado na octarine era o seguinte o cara pegava e tava jogando lane phase correto o off lane aí ele rushava um ring e fazia vanguard isso aqui já deixava o herói muito tanque e muito muito difícil de matar mano o vanguard tava atacando muito dano aí ele escalava muito rápido porque pra fazer o octarine era dois passos ele já tinha dois itens que era o ring e a vitality booster ele comprava a energy booster a point booster o recipe e tava feito tava literalmente feito ele dava de assemble isso aqui e a octarine tava pronta né a octarine tava fucking pronta só que agora não não tem como fazer isso mais porra um grande nerf é isso vou encerrar o vídeo pro youtube aqui bora de find vagas pra universidade aberta aí pessoal do youtube partiu e aí Obrigado.